Olá pessoal, hoje nós estamos em Ljubljania, na Eslováquia. Essa cidade aqui me surpreendeu. Eu cheguei agora há pouco aqui, mas o pouco que eu andei aqui nessa região central é maravilhosa. Essa é uma das pontes, a ponte onde tem os cadeados, a ponte dos amores, onde, veja só, esses cadeados, eles estão por toda a ponte, a ponte é relativamente grande, são muitos cadeados, do outro lado também, são dois lados, aquele menino ali tocando, aliás, é, tocando, né, tem deixado aqui o ambiente bastante agradável e a gente vai sair dar uma voltinha agora aqui. Olha só que legal, lá nós vamos já já ver, é, são as três pontes, um dos pontos turísticos mais famosos da Ljubljania, na Eslováquia, eu tô aqui junto com a minha piquetita, olha só, olha, tá toda coberta aqui, tem uma feirinha aqui, ela já saiu, já dei uma voltinha na feirinha, já fez um deguste, né piquetita? É. E você degustou o quê? Um pãozinho com patê de alho. Um pão com patê de alho, é isso? Gostou? Sim. É? Recomenda? Claro. E aqui, todo canto, tem varzinhos, né, então, mesmo frio, hoje, nós estamos em dezembro, é inverno, a temperatura aqui deve estar em torno de seis graus, agora, que tá no período da tarde, uma hora da tarde, mas pro pessoal é normal, porque aqui fica até bem mais frio, né, e eles ficam aqui, nos cafés, tomando cafezinho, em todo canto, né, em todo canto, tem também os aquecedores, é claro, mais feirinha, e a gente vai andando junto aqui, a gente vai conhecendo a Ljubljania juntos, nós chegamos a pouco, e estamos conhecendo, né, piquetita? É. Piquetita, aqui é o seguinte, aconteceu um negócio interessante conosco, né, quando a gente estava chegando aqui na Eslovênia, Sim. Né? O que que aconteceu? Nós pagamos uma multa de 150 euros. Uma multa de 150? Por que, piquetita? Porque a gente não colocou o selinho no vidro do carro. Meu Deus do céu, nós não sabíamos que tinha que comprar um selinho pra colocar no vidro do carro, e a gente pagou uma multa de 150 euros. Mas isso é um outro vídeo, tem um vídeo, lá vai elas a compra, lá, não aguenta, não resiste, e tô lá na frente, piquetita, né, e não resiste, não resiste. Enquanto eu gravo os vídeos, ela costuma fazer as comprinhas, por isso que quase sempre os vídeos sou eu. Vim um pouquinho da feirinha, agora aqui um pouquinho mais turístico, né, um pouquinho mais turístico. Então continue acompanhando no vídeo, você vai ver coisas interessantíssimas daqui de Ljubljania. Então continue acompanhando no vídeo.